E eu quero, antes de tudo, com a graça de Deus, vocês chegaram a esse patamar, que foi mais um degrau alcançado por vocês. Isso é o início ainda, não chegaram nem ao final. Porque outros ainda vão tentar o curso superior e outros já estão no curso superior. E o que eu digo a vocês, que vocês são uns privilegiados, uma minoria privilegiada. Tem tantos que querem chegar aí e não tem essa oportunidade, porque o FUNIL é grande. Então eu desejo a vocês, na vida profissional, já partindo para o lado profissional, que vocês agora vão lidar com a sociedade, uma sociedade cada vez mais exigente, cada vez se cobra mais de qualidade, que vocês tenham ética profissionais, tenham humildade com quem vai trabalhar, tanto com o pessoal superior, ou com o pessoal também subordinário. É difícil lidar com o ser humano. A minha experiência como profissional, eu já passei e continuo passando agora na área de ensino. Se você não tiver essa humildade, não souber ter a tranquilidade e a paciência de lidar com os seus semelhantes, você não vai ter o sucesso da sua vida. Então é importante isso. Muito cuidado com isso e bastante humildade com o que quer que seja. E só desejo a vocês um feliz, um sucesso na carreira de vocês. E dizer a vocês que a escola continua aberta para receber vocês em qualquer momento. Nós estamos aqui à disposição. Qualquer dúvida, isso aqui vai ser uma continuidade da experiência que vocês tiveram aqui com os professores e com toda a escola. Espero que vocês não esqueçam da gente e da escola de vocês. Então desejo aí sucesso. Eu quero que tenha a dizer. Aperta aí, o Ivaldo quer dizer ou falar alguma coisa? O Luiz, gerente, você trabalha, foi mais próximo do que eu assumir agora. Para mim é uma raciação muito grande, eu deixei essa escola faz um mês e eu me encontrei com o Conceição há pouco tempo e eu disse que bom ter votado tão rápido, né? A Dilso tocou aí, eu vivi muito com vocês, várias reuniões nós fizemos, né? E com certeza na época que eu estava na gestão da gerência, né? E na época que a Dilso está como a direção da escola, como professor João também já foi diretor aqui. Com certeza a gente não pode dar tudo o que a gente queria, né? Infelizmente é uma escola pública, né? E nós temos limitações, muitas das vezes financeiras e também de recursos humanos. Mas com certeza tudo que a gente colocou, tudo que a gente deu a vocês foi com muito amor, né? Então vocês chegaram, né? Nesse estágio, não vão parar com certeza. A escola vai estar de braços abertos, vocês vão sentir dificuldade na vida profissional, vão ter que voltar, procurar os professores de vocês aqui, tirar dúvidas, tudo, né? Vão galgar novos patamares, com certeza fazer um tecnólogo, um curso superior, né? Uma pós-graduação no futuro. E como a Dilso colocou muito bem, né? Eu acho que vocês são privilegiados diante de uma sociedade que a gente tem hoje de excluído nesse país. Então com certeza levem esse curso para vocês, né? As dificuldades foram muitas, mas vocês chegaram lá. Isso é muito importante, né? Então a gente desenha de coração o sucesso na vida profissional de vocês. E também a questão da humildade, simplicidade, ética profissional. Isso é muito importante, né? Mas respeitar o próximo, respeitar qualquer pessoa, isso é fundamental, né? Então um grande abraço dos professores de vocês, que vocês chegaram lá. Eu quero trazer um registro, que eu queria ter feito. A presença do João Batista, que é o ex-diretor da escola, e seis anos aqui como ex-diretor. E é uma satisfação, é uma honra a gente estar aqui recebendo e ele estar aqui presente. Então aí, João Batista, eu passo aí, se quiser dar uma... É, eu não quero ser repetitivo, né? Precisamente saudar a todos, em especial, os concluídos, né? E dizer que não fiquem tristes, porque vocês hoje são apenas doze e trinta, né? Comentaram o meu curso. Dá uma certa tristeza, né? Gostaria de ser esses trinta alunos que começaram. Mas esses três, que aqui representam os doze que chegaram ao longo dessa caminhada, com certeza hoje se sinto orgulhosa, que conseguiram transpor uma montanha. Não voltaram no meio do caminho, tiveram dificuldades também, tanto quanto os outros, mas conseguiram se superar. Eu fico feliz de reencontrar aqui os amigos, voltar a essa casa, ver que o trabalho continua cada vez melhor, crescendo sempre. Nós, professores, somos como vinho, né? E eu diria que a cada... quanto mais merecemos, acho que aprendemos. Melhoramos porque aprendemos mais, cada vez mais. Eu acho que a nossa Média, que é a nossa Média, que é a nossa Média, que é a nossa Média, que está cumprindo muito bem o seu papel, né? E vocês são que sejam muito bem, são multiplicadores dessa cultura que nós aqui praticamos, né? Eu acho que isso é perto de estar de parabéns ao Média, por mais uma turma que forma, não importa essa quantidade, né? Mas ela fez o seu papel, estava aqui, continuará aqui, e vocês, com certeza, poderão e devem, né? Voltar sempre que precisar, beber mais um pouco de saber, né? Nesse poço cultural que é essa nossa instituição. Então, eu reitero, meus votos, de parabéns. E na condição do Paranímpico, e, sem se vocês sabem, o título é... Significa, assim, batizar, conferir, né? Vim certificar, né? Testemunhar esse momento, essa alegria, né? Que vocês, hoje, aqui, ostentam, tá? Então, eu reitero, voto parabéns e muitas felicidades. Com certeza, hoje, vocês são outros, né? Bem melhor do que o que são, e bem menos do que poderão ser ainda, tá? Continuem o trabalho de vocês, sempre glorioso, tá? Obrigado, gente. Vamos tirar um jantinho ali, puxar isso? Já agora não é sempre. Resiste aí. Fica pra eternidade. Então, tá aí, vocês aí. Se alguém quiser... Não, 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 não. Não, 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 não. Quiser dar uma... Tá aberta a palavra aí, já começa já. A experiência já é um desafio. Que a vida possui, nós exigimos. Bem, como aqui representantes de todos nós, principalmente nós três que estamos aqui presentes, nós alunos de informática, assim, sentimos um grande orgulho. Chega, arrepia. Porque é uma sensação muito interessante de sentir, porque é uma conclusão de uma ânsia muito grande, de um sonho a percorrer, e a continuar insistentemente a buscar por ele. Porque não só um sonho, porque ele é uma realidade. Porque existe aquele destino que nós todos temos que atingir. E hoje é um dia muito importante pra conseguir pensar e refletir nisso que nós todos temos. Não só nós de curso de informática, mas todos os cursos técnicos aqui que eu já tenho uma grande experiência e já vi bastante isso. Já corri muito em informática e em eletromecânico. E me sinto, assim, novamente, engrandecido por esse momento. É uma grande sensação. Peço obrigado a todos vocês, toda a paciência, por estar aqui presente aqui conosco. E também peço obrigado também por todos os nossos colegas que nos estão aqui presentes. Muito obrigado a vocês. Obrigado.